Bom dia, eu vim pensando no intuito de ajudar o Botafogo, tanto jogo na esquerda como na direita Estou à disposição do Chiamusca, que eu decidi e espero ajudar de alguma forma a equipe do Botafogo a fazer uma ótima Série B Bom dia, você já vem aqui na Ribeirão, fez o seu primeiro treinamento agora, queria saber quais foram as suas primeiras impressões do elenco botafoguense A minha impressão é um elenco bom, as pessoas me receberam super bem aqui no clube, me trataram bem E o time tem tudo para brigar esse ano pelo acesso para a Série A Toroço, é bem-vindo, você é um jogador formado no clube grande, portanto, como São Paulo E chega, porém lá você tinha uma responsabilidade menor no sentido de ser o garoto da base, que estava subindo, ou dos grandes jogadores Você chega para o Botafogo no momento com a expectativa de solucionar um problema que vem acontecendo depois da saída do Robinho Como é que você está lidando com isso, como é que vai ser para o Toroço ser um jogador protagonista aqui no Botafogo? Cara, desde o começo da minha carreira, sempre foi difícil, eu acho que aqui vai ser mais um desafio para mim, para me superar também Eu gosto disso também, de levar pressão para mim mesmo, porque eu espero muito contribuir para a equipe, tanto fora como dentro de campo e poder ajudar a equipe Toroço, você já foi reintegrado para o elenco, já está participando dos treinamentos, você tem que se falar um pouquinho do que você conhece desse Botafogo Do atual o elenco, do Marcelo Chamusca, e como você gosta de jogar? Cara, o Botafogo é uma história, eu vi jogar aqui em 2017 pela Copinha, né? A torcida apoiava muito a equipe, e eu vi isso já, acabei gostando, né? Quando apareceu a oportunidade, não pensei duas vezes de vir para cá E o Samusca também, já conversei com ele, né? O cara é super gente boa Eu gosto de jogar na ponta esquerda, já joguei na ponta direita também, já fiz centroavante E como eu disse, eu estou aqui para ajudar o Botafogo, no que precisar, estaria à disposição Doutor, aí o que fez você sair da Grécia, vir para o Rio Grande do Sul, voltar ao estado de São Paulo? Cara, eu tenho uma esposa, uma filha, elas não se adaptaram muito bem lá fora Queria voltar, e eu achei que era o momento ideal, né? Voltar para o Brasil, pegar novos desafios também pela frente E ir para a batalha Bom, doutor, olha, em 16 jogos do Botafogo Tem uns ataques menos produtivos da competição Perdendo até a equipe que estão aí, em situação difícil a competição O Marcelo vem trabalhando com esse ataque O Marcelo está criando novas jogadas Para que o Botafogo possa tirar esse salto negativo de gosto Que para uma fase futura aí pode ser muito importante Ah, eu acho que todo dia, né? A gente vem trabalhando de uma forma diferente Para evoluir alguns aspectos E eu acho que isso é muito importante, né? Para a equipe Já que está tendo esse índice negativo, né? Ataque Acho que é muito importante a gente trabalhar essa parte aí Para nos próximos jogos, aí a bola começar a entrar Doutor, quais são os seus pontos fortes? E queria saber se você já teve uma conversa mais íntima com o Chamusca Que vocês conversaram Ah, a gente conversou ontem, né? Um pouco Meu ponto forte é velocidade, finalização Habilidade também E eu acho que, como eu falei até por Chamusca, né? Estou vindo para ajudar Espero contribuir de alguma forma com vocês também E eu acho que tem tudo para ser um ano maravilhoso aqui no Botafogo Doutor, eu sei que dependesse de você Você já jogava na sexta-feira Mas ele está chegando agora Faz um tempo que você não atou Por conta da sua passagem no Antônio de Palmeiras Voltou para o Brasil Quanto tempo você acha que vai estar pronto aí Para poder começar a jogar pelo Botafogo? Cara, eu acho que em duas semanas Eu já devo estar apto para estrear Como a temporada lá na Grécia é diferente daqui do Brasil Eu cheguei no Brasil de férias, né? No final de maio Vinha treinando separado em Pernambuco Mas eu acho que em duas semanas deve estar apto aí Para poder ajudar a equipe Doutor, eu gostaria que você falasse também um pouquinho Da estrutura do Botafogo O que já deu para observar O que você encontrou em Ribeirão Preto Você disse que já jogou a Copa São Paulo de Paul Júnior aqui Eu me lembro muito bem dessa competição Eu jogava ali com o Antônio, né? E o Borgones E você já falou desse momento Então voltando agora a Ribeirão Preto E as suas características do seu atleta Que pega bem na bola, joga a distância Também corre bastante Vinha que você voltasse a falar um pouquinho desses gols Que você já fez pelo São Paulo Voltar um pouco nessa seca de gols aí E agora com o Toró Vai voltar a balançar as redes em Ribeirão Preto? Cara, eu gostei muito da estrutura do clube Um clube bem organizado Um clube que me recebeu bem Organizado Trabalho sério E enquanto a isso, né? Você falando dos gols Eu espero voltar a ser feliz aqui no Botafogo Como eu já fui um dia, né? Poder contribuir E fazer gol pra torcida do Botafogo aí